Guedes anuncia o valor do Renda Brasil, o novo Bolsa Família, veja quanto. Publicado por Notícias Concursos, o programa Renda Brasil pretende unificar uma série de programas sociais em uma única política de renda básica. O novo programa social que está sendo preparado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família, o chamado Renda Brasil, tem previsão de pagar de R$ 250 a R$ 300 mensais aos brasileiros de baixa renda. A confirmação foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista à rádio Jovem Pan. O programa Renda Brasil pretende unificar uma série de programas sociais em uma única política de renda básica. A previsão é que o novo benefício entre em vigor logo após o final do auxílio emergencial de R$ 600, possivelmente no mês de setembro. O governo do presidente Jair Bolsonaro deseja contemplar uma parte dos trabalhadores que estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600. Além disso, a ideia é aumentar o valor pago no Bolsa Família. O aumento previsto, conforme indicado por Guedes, deve variar de R$ 50 a R$ 100. Hoje, o valor médio pago no Bolsa Família é aproximadamente R$ 200. Espera-se que a base de beneficiários no novo programa deve ser ampliada em quase 10 milhões de pessoas.